E aí o campeonato alagoano, né? É, eu vi uma reportagem, né? Há pouco tempo, né? Hoje pela manhã, que a taça, a taça do campeonato alagoano 2020 foi roubada, né? Os homens armados entraram lá no local que a taça vinha de São Paulo e tal E roubaram a taça, não sei o quê Ok, essa notícia foi passada como um roubo Mas horas depois, a Federação Alagoana disse que o roubo dessa taça do futebol alagoano Foi uma ação de marketing A que ponto a gente chegou pra fazer marketing num futebol, de um futebol alagoano? E já falo, o troféu está guardado Bem, a Federação Alagoana, né? Anunciou que quis chamar atenção para a importância do estadual Pra você ver A Federação já está apelando pra dizer que Ah, o futebol, tem futebol e alagoas, ok? Beleza, tem futebol Gente, é importante Aí vão roubar a taça, fingem que roubo, tá pra chamar atenção Espalhar na mídia que existe futebol alagoano Olha a taça, foi roubada Não, ninguém explica a delegação de marketing Só pra dizer que o futebol alagoano existe Ó, só, ó, 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 do outro lado Ó, ó, nós estamos aqui, do futebol alagoano, viu? Beleza? Existe futebol e alagoas, viu? CRB, CSA, blá, blá, blá É um sopa de leitrinha, tá lá Tudo mentira, né? A Federação Alagoana de Futebol disse que Em nota oficial publicada, né? Que nesta quinta-feira pela manhã Em suas redes sociais Sobre o roubo dessa taça Mas foi apenas uma jogada de marketing, né? O proféu tá seguro Será? Daqui a pouco roubam também, aí, de verdade Pode ser, de ser, palhaço Mais cedo, a Federação divulgou um nota oficial Informando que essa taça havia sido roubada, né? Com grupo, mascarados, armados, né? Eu achei estranho Quando vi a notícia, eu sou sincero Eu achei estranho Por que só roubaram a taça? Eu, foi minha... A minha pergunta foi essa Quando eu li a notícia Tava lá estampada Roubaram... Eu pensei, ué Mas só roubou a taça? Grupo armado Rouba uma taça Uma taça que não deve valer 500 conto Não deve valer Eu fiquei sem entender, realmente Mas a notícia tava estampada Nos sites oficiais De futebol E eu vi Não foi só em um Mas Disse que por volta das 12h30, né? A Federação Alagoana Dismitiu tudo, né? Como se fosse um primeiro de abril atrasado, né? Deu esse signal aí, né? Que ponto chegou, né? Ô futebol Alagoano Que vergonha Me desculpa aí Que é torcedor de Alagoa Mas uma vergonha Precisa falar um negócio desse, meu amigo Pra promover um futebol Alagoano Ah, me desculpe aí Esse marketing desse camarada aí Vai passar longe de grandes clubes Esse marketing dele Ou essa pessoa A gente pode fazer esse marketing Meu amigo Vai chispar Não vai passar nem na porta De alguns clubes, não, viu? Do meu não passa Bom Avisou que essa ação de marketing Teve o objetivo de destacar Destacar a importância do futebol Do campeonato Alagoano Pronto Esse foi o objetivo Gente, para tudo Deixa a pandemia de lado Coronavírus Do lado O assunto agora é Campeonato Alagoano, né? Vamos destacar a importância Do campeonato Alagoano Para o Brasil É isso que eles quiseram dizer Eu não tô criticando, né? Eu estou dando ênfase A uma notícia Que foi o roubo E agora a ênfase De que não foi o roubo Foi para destacar o campeonato Alagoano É ele que está falando Não sou eu Eu estou apenas dando ênfase Na frase Se o torcedor Alagoano Vai gostar do vídeo ou não Eu tô um pouco me lixando também Então sai do vídeo Porque eu ainda vou falar mais Bom Ainda prometeu Até alongar essa história, né? Até o final do dia Ah, com certeza Essa taça vai ser roubada de novo Vai dizer que prendeu o presidente Que foi sequestrado o jogador Rapaz, é Que vergonha pro futebol O futebol brasileiro já tá decadente E ainda vem uma federação de futebol De Alagoas Fazer um negócio desse Ah, brincadeira Pé no saco Isso daí é pior do que coronavírus Ah, né? Bem, esse campeonato aí Foi paralisado no dia 16 de março Em razão Dessa porcaria Dessa pandemia Desse mocorombo vírus aí, né? Até essa paralisação aí Foram cinco rodadas Que foi disputada E já tava abrindo a sexta rodada Quando Paralisou tudo, né? Aí a federação O marketing da federação Tinha essa brilhante ideia De destacar a importância Do campeonato alagoano Para o Brasil Tite Olha para o campeonato alagoano Quem sabe Olha aí Olha a seleção brasileira Alagoana De futebol, né? Ah, é cada notícia Aqui, ó É melhor ver Vou voltar a ver a notícia De coronavírus Vou acabar esse vídeo aqui, ok? A notícia aparece aqui Eu mando de volta pra vocês aí Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus